Alegria, alegria, força para esse país! Música Alegria, alegria, força para esse país! A palma comigo. O amor de julho é traído meu O amor de julho é traído meu E me faz o que eu sei E me faz o que eu sei E me faz o que eu sei E me faz o que eu sei